...fote aí hein Aqui não é legal gente, tirar foto é bom e ali ó Aqui saem esses matos aqui ó Mas parece lá atrás Pré, pré, pré Uhul Dá, dá Se tiver Se tiver pra passar pela frente do morrode tu vai jogando aí pra tua direita aí tá Emanuel Mas não pra cima do morrode tá, na frente deles Tu vê que vai passar na frente deles tu pode jogando pra tua direita aí Tá do lado Henrique Tô vendo eles aqui, tá do lado É, então se afasta do morro Tá Foi muito, foi muito, se eu deixo você aí tu ia mais ainda Aí tu não ia chegar nem aonde vai chegar O pé que tá falando aí Ele tá do lado do morro aqui, do lado do morrode aqui Tá pousando já Não, beleza, tá pousando bem O Aurélio já subiu né Já, já, o Aurélio tá aqui em Emanuel Tem cara O cara é maluco? O que é isso? O garoto Eu peguei mano, esse tênis é muito liso Vamos lá atrás Vai lá atrás Valeu, valeu Esse tênis é muito liso Eu acho que vou fazer um aluno voar ainda E ainda vou voar de novo O carro aqui, tira a batera do carro Os caras vão descer o carro O bicho já causou? Aí tem uma desça, um cara só Fala aí, você não tem uma desça Qual é a sua tralha? Faz uma curva completa Porra, vim nesse teu pra filmar, Cleide Acho que deu uma filmar ainda Deu umas pegadinhas, tem Não, mas A câmera tava puxada Não, não, o que acontece? Aqui é muito viola, aqui ó Igual a quiabo Mais uma corzinha Mais uma corzinha Bota mais uma coisa O bicho já causado O Michel tava vindo aqui direto Baixinho todo Pra dar uma posada, né? Isso Isso aí Bonito, bonito Vira pra sua esquerda Agora vamos lá na beirada do morro Pra ver que você ganha mais uma cor Vira pra sua esquerda Vira pra sua esquerda Vamos colar lá perto do morro Pra ver que ela vai penetrar lá Aí, Fernando Segundo voo dele Desse rapaz aqui É Voozinho dele Da rampa, dessa rampa aqui mesmo Não, segura É, segura Quando você tomar uma porradinha aí Puxa pra sua direita Puxa pra sua direita Essa vela aí não vai sair de jeito nenhum Gostei O táxi, você cortou a grama? Não cortou? Puxa pra sua direita Puxa pra sua direita agora Devagar, devagar Isso, isso aí, faz um S, continua na tua direita, continua na tua direita, isso, cuidado com a outra vela aí, o dia dela aí, isso, cola mais, pode colar mais um pouco na tua direita, aí volta lá na esquerda, por fora, faz a culpa pra fora, esquerda, 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 volta lá onde você tava, esquerda, volta lá onde você tava. Pode ir colando no morro aí, na beirada do morro, não é do lado de cá do morro não, tem que tá na frente do morro. Deu pra ver, tu, vou ver se eu troco de vela agora, pra brincar. Isso, pode colar no morro, quando você passar dele, você bota pra tua esquerda pra você colar nele, vim de lá pra cá colando nele. Isso, deixa ela subindo, deixa ela subindo, vai colando no morro, vai colando no morro, vai colando no morro, vai colando no morro. Isso, vai colando no morro. Isso, agora volta daí pra cá, isso, isso, devagar, comando devagar, colando no morro, cola de novo no morro, vira até você vim rente ao morro. O carro está vendado. Vai ficar maneiro. E isso, bota a gente ao morro, mas não de lateral para o vento não. E isso, cuidado, segura ela aí. Volta de novo lá na esquerda, volta de novo lá na esquerda. Oitocentos, oitocentos e pouquinho. Devagar, comando devagar. E o vento... Isso, isso, isso. Comando devagar para lá. Volta lá na esquerda, volta lá na esquerda. Pode voltar lá na esquerda para o lado do... O Sérgio está me ouvindo? O Sérgio está onde? Já pousou aí? Quando você for comandar para a direita, comanda devagar para a direita. Isso, vamos voltar para a direita. Você está na escuta? Devagar, 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 comanda para a direita, devagar. Comanda para a direita, devagar. Vem o corpo. Isso, isso. Cadê o Sérgio? Aí cola de novo lá na direita. Isso, na direita de novo. Isso aí. Está aqui, estou vendo. Ele está mais pesado. Volta de novo na esquerda e volta lá onde você ganhou. Aí no pouso aí? Vai lá onde você ganhou de novo. Faz essa mesma coisa que você fez lá na esquerda. Isso, está em cima do morrote aqui perto da gente. Oi, tudo bem? Tá? Não consegui ver ele ainda não. Não vai na direção desse menino aí não, tá? Dessa laranja não que ele faz acrobacia, tá? Vira antes dele. Vira antes dele. Isso, vai para dentro aí. Imagina que o morrinho está atrás de você. O morrinho está atrás de você. Você está fazendo aquele S para aproximar. Vou deixar você um pouquinho fazendo isso aí, ó. Eu acho que ele não vai treinar nós. Ele está indo para a rampa. Ah, estou vendo. Agora tu falou que está aí perto de você. Eu pensei que era esse morrote aí. Ele está na esquerda da rampa aqui. Estão vendo? Estou te observando. Vai fazendo isso aí. Vai fazendo isso aí. Vai lá e volta. Devagar. Pode ir mais devagar. Não faz muito para lá não. Aí mesmo nesse pedacinho aí. Vai treinando isso aí. Vamos. Vamos cavar comigo? Vamos. Estou com dupla imagem. Estou com dupla imagem. Isso. Show de bola. Faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Continua fazendo a mesma coisa. Mas devagar. Não precisa conversar não. Tem que vir um pouquinho mais para a sua direita aqui. Está vindo pouco, tá? Caralho. Hoje a corredeira você não vai ter aluno nenhum. Quero saber agora só... Isso. Vira na direita. Você está indo muito lá. Vira de novo na direita. Vira de novo na direita. Não vai para lá. Daí para lá não. Aí já é aventura. Bota na sua direita. Volta para onde você estava voando. Volta para onde você estava voando. Volta para onde você estava voando. Olha onde você estava voando e volta lá. Porque você está indo muito tranquilo. Não bota de frente para o morro. Bota lateral. Não vou te falar. Se o legão está aberto mesmo. Se o legão está aberto mesmo. Se o legão está aberto. Metia duas garrafas de água e subia mesmo. Pô. Quer nem abrir para beber. Pô, o legão deixou de ganhar o dinheiro ontem. Pode colar um pouquinho mais na cordilheira, tá? Pode colar um pouquinho mais que não está rendendo muito não. Parou de render. Cola um pouquinho mais na cordilheira. Mas que todo o teu. Pai Genau! Joga para onde você vai! Eu vou conseguir ver que ele foi fechada. Boa tarde! Boa tarde. Boa tarde! Boa tarde. Boa. Boa! Ele está descendo. Tem vez de morrer cola mais um pouco, quando vier para cá você subir porque Phil começou Quando você subiu, cola mais no morro. Quando você sentir que subiu, você bola. Aí, vem, vem. Comanda um pouquinho mais devagar. Está comandando com muita força. Aí ela vai lá atrás. Trava ela. Cola no morro aí. Calma, está lá embaixo? Afonso, está aí, Afonso. Quase encaixou de novo aquelas pelas ruas. É? Quase. Passa para o lado de casa do morro. Quando você for lá, vai colando mais no morro. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Onde você está aí, não está rendendo muito, não. Não está rendendo muito, não. Você passou muito de sacar para a direita, para dentro do vale. Você saiu de lá onde você estava. Se perder mais do que isso aí, bota lá para o pouso. Bota lá para cima do pouso. Bota lá em relação ao pouso. Bota lá para o pouso.